A vida de um leitor de quadrinhos é uma desgraça, principalmente se for fã de super-heróis. Tu já parou pra pensar na quantidade de coisas que a Marvel e a DC te fizeram passar por nada? Porque sério, tem umas ideias que são tão bosta, mas tão bosta, que é quase inacreditável que alguém tenha provado aquilo sem ser de propósito. Porque ninguém pode pensar que Justiceiro Frankenstein podia ser uma boa ideia, sabe? E aí vem a minha teoria. Eu acho que existe a indústria do cocô nos quadrinhos, sabe? De colocar ideias bostas nos gibis, porque isso deve beneficiar alguém. Eu acho que a indústria de quadrinhos é meio cíclica, no sentido de que fazemos besteira com o personagem e depois falamos, olha só, voltou às origens. Aí tu pensa, não cara, mas voltou porque vocês fizeram, sei lá, o Superman andar de motoca. Enfim, na semana passada foi o dia mundial do combate ao estresse. Aí eu joguei lá no grupo dos Dois Quadrinhos, no Facebook, uma discussão sobre o que te deixa estressado nos quadrinhos. E as respostas são geniais. Esse é mais um daqueles vídeos colaborativos e a ideia é eu ler justamente o que a galera comentou. Só antes de começar, a parte boa de ser fã de quadrinhos e ficar com raiva de alguma coisa é que não é uma raiva tão, sabe? Não é como, sei lá, te ralar no teu trabalho, na vida. Pelo menos é só gibi. Mas mesmo assim os caras realmente se esforçam. O primeiro comentário foi do Felipe Camelo, que ele comentou que o problema dele é capa dura que só serve pra coçar o cu. Eu realmente não consigo entender como ele faz isso com a capa dura, mas é algo realmente frequente. Eu acho que tem coisa que não precisa sair em capa dura. Talvez quando o quadrinho tá na terceira publicação no Brasil, é um clássico, todo mundo adora, mas não tem por que lançar pela primeira vez no país em capa dura. Não acho que faça sentido. O Lucas Arujo reclamou de universo compartilhado, que irrita muito ele ter que ler vários gibis ao mesmo tempo pra entender o que tá acontecendo. Então, uma vantagem que a gente tem no Brasil, tipo, lá nos Estados Unidos isso deve desgraçar a cabeça das pessoas. Mas pelo menos aqui no Brasil, como a Panini publica o que sai lá fora, é legal que a gente pode se planejar minimamente, sabe? Tipo, eles publicam, se uma revista depende da outra, eles publicam junto. E aí a gente não tem esse caos pra entender o gibizinho. O Beto Magnum, ele comentou que não ter grana pra comprar muito gibi é um problema, e ter que ler ou ouvir que silêncio é uma boa história. Beto, eu concordo contigo que silêncio é realmente um cocô, né? Aquele quadrinho do Batman. E sobre essa parte dos preços dos quadrinhos, eu já vou comentar que tem uma outra reclamação que eu achei bem legal. O Daniel Castro, ele reclamou dos baba-ovo do Alan Moore, e aí eu vou discordar de ti, Daniel, porque, cara, não tem como não babar o ovo do Alan Moore, sabe? Tipo, o cara é um gênio mestre acima de todos os demais, assim. Por exemplo, o meu roteirista favorito é o Aaron Ellis, mas eu sei que o Alan Moore é melhor que ele, sabe? Tipo, talvez algumas temáticas do Aaron Ellis me agradem mais, mas o Alan Moore, cara, é fora da realidade. O Thomas Ellison, ele reclamou da galera que fala que a Marvel não tem clássico, que isso, na verdade, é uma brincadeira que surgiu no MDM, e nem eles levam exatamente a sério, assim, sabe? Foi uma provocação que pegou, e aí a galera acha que é de verdade. Mas, cara, é óbvio que a Marvel tem clássico. A Marvel tem a morte da Gwen Stacy, tem a saga da Fênix, tem Marvel. O Felipe Cordeiro, ele reclamou dos textos infinitos e redundantes do Chris Claremont, que eu vou te falar que eu vou me afundar junto contigo, Felipe, porque muita gente vai me odiar por falar isso, mas eu também acho muito cansativos os quadrinhos do Claremont. Cara, foi difícil de ler a Fênix Negra. Parece que, às vezes, tipo, o balão diz uma coisa, a personagem tá fazendo a mesma coisa que diz no balão, e ela tá, sei lá, o recordatório diz também uma terceira vez o que tá acontecendo na mesma cena. O Jefferson, ele reclamou do Scott Snyder e a maldita família Snyder. E eu gosto do, cara, o pior de tudo é que eu tô gostando do Zack Snyder, eu tô lendo a Liga da Justiça dele. Não tô achando excelente, mas é legalzinho, assim, tipo, mata a saudade do desenho clássico lá da Liga da Justiça. E eu tô gostando do Batman que ri, que eu vou ver se eu termino de ler esse final de semana. E o Gabriel Silva, ele comentou que irrita muito ele os preços e tem que esperar uma oferta em relâmpago pra comprar. Isso é um problema pra mim no canal, porque tem muitos quadrinhos e eu procuro falar o quanto antes deles, né? Eu penso, cara, isso aqui vai dar um conteúdo legal por dois quadrinhos. Só que eu preciso esperar que o quadrinho não custe 200 reais, eu tenho que fazer o preço dele baixar. Então, enfim, aí às vezes eu acabo comprando algo com preço muito alto pra poder comentar no canal. Por exemplo, a Batwoman, eu fiz isso. Pelo menos o GB valeu a pena. Sabe, é um GB que valeu cada centavo, então eu não fiquei tão triste. Porque se a gente for parar pra pensar, meio que o preço, ele faz a diferença no quanto o GB pode te deixar feliz, sabe? Um problema que eu vejo na Panini, agora que ela tá com os preços cada vez mais altos, é justamente isso, sabe? O preço tá tão alto que às vezes o GB não compensa na questão subjetiva da diversão. Não importa o quão divertido ele seja, ele nunca vai compensar o valor altíssimo que tu pagou. O Ayrton Marinho, que é autor de GB, olha só, audiência qualificada, comentando que ele não curte autor, que lança um GB, que tem continuação, e depois não lança mais nada. Sabe uma coisa que me irrita? Talvez um pouco mais do que isso, até, é quando o autor lança um quadrinho fechado, tipo o Mark Miller, e coloca o número 1 na lombada, porque se fizer sucesso ele lança o número 2. Só que nem precisa de um 2, sabe? Não faz sentido ter um 2, porque é uma história fechada. Mas, pra explorar comercialmente, ele vai lá e fala que é só o número 1. E pra terminar esse programinha, o meu amigo Alberto Júnior, ele comentou que o maior problema dele é a galera que é muito 8 ou 800, sabe? Tipo, ou o GB é um clássico interminável, épico, ou o GB é muito, muito ruim. E é verdade, né? Às vezes a gente lê as coisas esperando ter um orgasmo tântrico durante a leitura, que tu vai, nossa, vou atingir a plenitude dos passos. E quando vê só um GB que tu vai dizer, ah, legal, sabe? Valeu a pena ler e era isso. E é normal, sabe? Mas sabe o que mais me irrita nesse ponto do 8 ou 800? É a galera que, por exemplo, ler um GB que é ok, certo? Ou seja, de 8 para 800 ele é 400. Ele tá na metade. Mas aí, como ele não foi 800, a pessoa se esforça pra achar alguma coisa de ruim pra poder falar que é 8 e, sei lá, se achar esperto porque falou mal de muita coisa e tem bom gosto. quando na verdade tu é só chato, às vezes. Então isso me irrita um pouco mais do que o 8 ou 80, sabe? Quando a pessoa se esforça pra não gostar de alguma coisa sendo que não tem por que não gostar porque é legal. Mas também é uma questão subjetiva. Eu realmente espero que esse videozinho tenha sido legal, mas ele só vai ser tão legal assim quando tu comentar aqui embaixo o que que te deixa irritado no meio dos quadrinhos, certo? Eu quero dizer que foi um prazer ter a tua companhia. Tem vídeos muito bons, você não precisa ir embora porque, tipo, cara, tem muito vídeo. E eu também quero dizer que eu tô muito feliz porque eu encontrei um lugar no apartamento que o áudio fica bom, a imagem tá legal, tem um cenáriozinho e eu tô feliz. Então vai ter mais vídeo ainda porque eu consegui encontrar um lugar legal. Fui, fui.